Prefez um comor em maimô, Prefez um comor em maimô Me rei ó de memória ouvidou, Senhor de memória ouvidou Me riquei ó mori de naidô, Niquei ó rome de naidô Me rei ó de memória ouvidou, Me rei ó de memória ouvidou Me rei ó de memória ouvidou, Minha, Amém. 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 Eu acho que eu sinto de mudar B hai gistaren Eu acho que eu sinto de cidade Aaaaah Em 332, cê tudom a darjis Em 342, cê tudom a dar beat Ao poder comer Eu acho que a hora e a noite Nome hikkei amore nenai-do, nikei amore nenai-do me Nase ae-go-mori lanti-yo, nase ae-go-dati-yo Naka lho ya-ro-mari pe-chuti, sai-go ya-ro-me Nukhino pe-chuta-mari-roba, pe-chuti-tai-yo-roba-di-yo-do Nese ae-go-dati-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-roba-di-yo-ro Tchau, tchau Eu vou fuck'em Eu vou fuck'em Eu vou fuck'em